Hoje eu resolvi falar de uma coisa que aconteceu comigo no meu consultório, né? Eu sempre peço exame para os pacientes, principalmente se esses não fazem exames há muito tempo. E essa paciente em questão, ela é uma paciente que eu pedi o teste de HIV, os outros testes para ela, e ela me relatou uma coisa estranha. Ela falou assim, doutora, quando eu fiz os exames há sete anos atrás, que eu fiquei grávida da minha filha, eu dei o positivo para HIV. Eu falei assim, ah, tudo bem, mas a senhora faz o tratamento, né? Faz o tratamento com antiviral, tem os exames recentes, né? De carga viral, de linfócito CD4. Ela falou assim, não, foi um falso negativo. Eu falei assim, ah, que estranho, né? A senhora chegou a fazer o teste confirmatório, fiz o teste confirmatório e deu indeterminado. Eu falei assim, então, beleza, vamos pedir os exames de novo, vamos ver como é que tá. Veio positivo de novo, né? Eu falei assim, é, gente, tá, positivo de novo, né? A gente vai precisar procurar seu infectologista para conversar com ela e tal. E ela me trouxe, né, os exames comprovando que ela não tem HIV, tá? Apesar do teste dela ter dado positivo. E aí eu fui atrás, né? Falei assim, gente, que coisa estranha, né? E descobriu umas coisas bem inusitadas. Acontece que o principal teste que a gente usa, né? O teste rápido, que é o de HIV1 e HIV2, eles usam como base o anticorpo que o corpo da gente produz ao ter contato com o vírus do HIV. E a grande questão é que existem inúmeros vírus, né? Que tem, assim, são produzidos anticorpos semelhantes. Sabia, por exemplo, que se você toma uma vacina da... Agora a gente vai começar a época da vacinação, né? Pra gripe. Sabia que quando você toma a vacina do H1N1, até por 112 dias, você pode ter um falso positivo pra HIV? Existem outras situações aqui em que você pode ter um falso positivo pra HIV. Vacinação de gripe. A gente vai ter uma vacinação agora contra a gripe. E durante 112 dias, é possível que a pessoa faça o teste e tenha um teste positivo. O teste rápido, no caso, né? Que pode ser descartado o HIV através de testes mais profundos. Através, por exemplo, do plasma, que você pode ver se existe RNA do vírus ou não, né? Mas é uma questão que eu achei interessante, né? Você pede os exames pro paciente pra comprovar que a saúde tá bem e, de repente, você tem um falso positivo. E é importante você observar na anamnese do seu paciente se ele tomou alguma vacina. Outra coisa, ingestão de alimentos gordurosos. Parece que alguns problemas que interferem no funcionamento do fígado pode fazer também você ter um falso positivo. Se rosa hepática, claro, né? Se rosa hepática alcoólica também pode causar esse falso positivo. Gestação, devido a alterações hormonais, alguma coisa acontece e pode ter esse falso positivo. Aí você tem que fazer exames pra verificar se aquele positivo realmente é positivo. Como eu falei, normalmente um teste de confirmação do plasma, do sangue, né? Pra ver se realmente existe o vírus do HIV no organismo da pessoa. Mas assim como pode ter o falso negativo, a pessoa ter o vírus, mas ter uma concentração tão pequena ainda, que não é pego no exame, né? Pode ter um falso positivo também. E isso, coitada, gerou uma situação complicada na casa dela, na época que ela fez o exame, né? Essa minha paciente, ela tava grávida. Imagina, aí o marido faz o exame e deu negativo. Né? Porque nenhum dos dois tem HIV. Na verdade, o que aconteceu é que por algum motivo, provavelmente por algum tipo de imunização que ela fez, ela apresenta esse anticorpo, né? Semelhante ao anticorpo do HIV. E toda vez que ela faz o exame do HIV, dá positivo. Só que ela não tem HIV. Outra coisa que pode fazer também, né? Como eu já falei, ó. Vacinação do H1N1. Vocês podem, inclusive, pesquisar artigos, pesquisar reportagens que falaram justamente sobre isso. Isso começou a acontecer em 2010, né? Que pessoas iam fazer o teste de HIV depois que fez a vacinação e até 112 dias depois a pessoa apresentava um falso positivo. E era porque a pessoa tinha tomado a vacina do H1N1. Não é que tomando a vacina... Aí teve uma pessoa que falou, ah, meu Deus! Então, tomar a vacina, eu vou pegar AIDS. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É que o anticorpo é semelhante, né? O anticorpo dele, do H1N1, que é o que o nosso organismo produz pro H1N1, é semelhante ao anticorpo do vírus da AIDS. Então, nessa situação, vacinações contra gripe, também já falei, né? Cirrose, gestação. E doenças autoimunes. Então, assim, pode ser que a paciente apresente lúpus, paciente apresente artrite reumatoide. Aí, no caso, tem que ser investigado por que que deu esse falso positivo, tá? Não é só, ah, deu um falso positivo, você não tem nada. Tem que ver o porquê. Se não for devido a uma vacinação que a pessoa fez, que pode ser até do vírus da hepatite, né? Também pode acontecer, da hepatite B. Até do vírus da hepatite B, você pode ter um falso positivo pra HIV. Se não for nenhum tipo de vacinação que a pessoa fez, a pessoa tem que investigar a saúde, ver como é que tá o funcionamento do fígado, ver como é que tá, se existe, né, a possibilidade do paciente ter lúpus, se existe a possibilidade do paciente ter artrite reumatoide. Tudo isso tem que ser investigado, porque muitas vezes isso acaba alertando pra outros problemas, né? Mas eu achei muito interessante, né? Nunca tinha acontecido comigo. Os positivos eram positivos mesmo. Porque a gente faz o teste confirmatório e o paciente era positivo realmente, né? Precisava primeiro passar no infectologista pra começar o tratamento com o antiviral e depois fazer os procedimentos cirúrgicos. Mas, nesse caso, foi um caso inusitado, né? E eu não sabia dessa associação com o vírus do H1N1. Então, eu achei interessante e resolvi trazer pra vocês. Fui atrás e descobri que tem um manual de identificação, né, pra determinar se o paciente realmente tem o HIV ou não. Esse manual foi feito pelo Ministério da Saúde. Eu achei muito interessante a leitura. E eu vou deixar pra vocês lá no canal do Telegram. Pra quem quiser dar uma folheada, dar uma lida, né? Como é que funcionam os exames. Quais são os testes, né? O que o teste procura no sangue pra saber se a pessoa realmente tem HIV ou não. Eu vou deixar lá pra vocês. Eu achei muito legal. Então, aí você vê, vivendo e aprendendo. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais coisas tem pra estudar. Infelizmente, a vida é assim, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que não sabe muita coisa, né? Então, eu achei isso bem interessante. O paciente já vai ser marcado pra fazer os procedimentos que precisa cirúrgicos. Tá tudo ok. Tudo tranquilo em relação ao pós-operatório. Vai dar tudo certo. Porque a gente pediu os exames e dá certeza, né? De que ela tá com a saúde em dia, né? Que, na verdade, isso daí foi um erro de trajetória aí dos exames. Que são confeccionados, são feitos, né? Pra ver o teste rápido de HIV. Então, gente, bastante atenção em relação à anamnese do seu paciente. Pergunta se ele tomou as vacinas, tomou as vacinas da gripe, né? Porque, às vezes, você pode pulsar essas informações caso você tenha aí um falso positivo. Esse falso positivo pode trazer vários transtornos. Inclusive, quando eu tava fazendo as minhas pesquisas, eu descobri que teve uma pessoa que processou o estado devido a um falso positivo. Porque foi feito o teste, aí foi feita a repetição e deu positivo nos dois. Aí ele tinha que fazer o teste do plasma. Só que o pessoal do posto não mandou esse exame pra... Nem pediu pra ele vir pra fazer a coleta desse plasma pra poder fazer o exame confirmatório. E nisso ficou o que ele tinha no IV. Ele resolveu, então, imagina o transtorno na família, né? Ele casado e tudo mais. Ele tava fazendo os testes porque a esposa tava grávida. Aí ele resolveu fazer o teste particular. Aí deu que era um falso positivo. Era um falso positivo. O estado foi condenado a pagar 3 mil reais de indenização. Então, é uma coisa que realmente pode dar aí... Quando acontecer, né? Pede pro paciente acalma o coração. Calma, né? Se acontecer, se for isso mesmo, vai vir no teste... Normalmente, quando dá positivo, os próprios laboratórios já fazem o teste confirmatório. Ou pede pro paciente vir justamente pra pedir pra fazer o plasma, tirar o plasma e fazer o teste confirmatório. Se isso acontecer, é importante você conversar com o seu paciente, né? Se ele não foi pedido o exame ainda, pediu o exame confirmatório. Encaminhá-lo para um infectologista pra que ele possa fazer o tratamento. E assim você poder fazer os procedimentos nele com segurança. Porque o problema não é a contaminação. A gente tem que tratar todos os pacientes como se todo mundo tivesse tudo, né? Isso daí é fato. Você usar os EPIs, você tem que usar os EPIs. Mas esses pacientes, o problema é no pós-operatório, né? Se o paciente tiver... Se for soropositivo, a imunidade dele estiver comprometida, você vai ter problemas no pós-operatório. Ele pode ter uma infecção muito maior, muito mais exagerada do que eu deveria naquele procedimento que você fez. E, inclusive, pode levar a sepsis. Pode levar a uma bacteremia, inicialmente, né? Que é uma quantidade de bactérias no sangue. E uma sepsis. Que o sistema imune dele não está funcionando de forma correta. Isso que eu acho importante, né? Se o paciente faz muito tempo que não vai ao médico. Normalmente, pacientes que fazem um ano que não vai ao médico, eu já peço todos os exames antes de fazer procedimentos cirúrgicos. Ah, Bianca, mas se o paciente não quiser fazer. Se ele não quiser, ele pode ir para o outro que faça, né? Não tem problema. O importante é a minha paz de espírito. Eu já estou nesse nível. O importante é a minha paz de espírito. O importante é eu dormir com a cabeça bem tranquila no travesseiro. Ninguém tira a minha paz. Minha paz e minha tranquilidade. Eu saber que eu fiz tudo o que eu podia de melhor para o meu paciente. E tomar cuidado com esse falso positivo, né? Se isso acontecer, é importante você observar se o paciente, de repente, não tomou uma vacina, faz pouco tempo, né? Pelo que eu vi, até 112 dias que você tomou a vacina do H1N1, você pode dar um falso positivo para HIV. Então, tomar esse cuidado aí.